Música Veja um triste cenário, a cena do calvário, o homem a sofrer Seu sangue vai ser esvaído, cala de seguido, o homem pra morrer Veja a multidão gritando, outros aplaudem na cena tão cruel A cruz alpicada de sangue, se aproximou do Filho de Deus Os seus silêncios como grito, o Cristo bendito nada reclamou A cruz era o meu lugar, mas por via lá, ele sempre levou E no calvário já passei, e percebi o poder de amor E tudo que eu não suportaria, por via lá, Jesus voltou Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não venceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Veja um triste cenário, a cena do calvário, o homem a sofrer Jesus orando Pedindo ao Pai que perdoasse, aos que lhe ferissem rena Tudo que Jesus queria, era salvar milhares do mundo cruel Sua morte, o seu sacrifício, me daria acesso à entrada no céu Ouço Jesus perdoando, ali entregando ao Pai o seu Espírito Dizendo, está consumado, então fui encontrado no sangue de Cristo E no calvário já passei, e percebi o poder de amor E tudo que eu não suportaria, por via lá, Jesus voltou Calvário, lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não venceu meu Cristo Porém a morte não venceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Seu calvário já passei, e percebi o poder de amor E tudo que eu não suportaria, por via lá, Jesus voltou Salvar um lugar tão triste, onde o meu Jesus morreu Porém a morte não venceu meu Cristo Porém a morte não venceu meu Cristo Porém a morte não venceu meu Cristo Ao terceiro dia, a morte ele venceu Jesus é seu 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 Jesus é seu